Item de número 1, processo 48.500, 2, 47, 2012 e 81. Homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 5, 2012, ANEL, que visa a outorga de concessões para a prestação de serviço público de transmissão de energia, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão que passarão a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. As instalações de transmissão ao objeto do leilão 05, 2012, estão contempladas no documento Consolidação das Alves da Rede Básica, Rede Básica de Fronteira, período 2012-2014, elaborado pelo MME. No dia 6 de 6 de 2012, o setembro foi realizado na Bovespa, em São Paulo. Na semana de 11 a 15 de 6, os proponentes que ofertaram as menores receitas anuais permitidas entregaram os documentos de habilitação na Bovespa, em São Paulo. É o relatório. Procuradoria? A Procuradoria opina pela homologação e adjudicação do objeto do leilão, nos termos propostos pela Comissão Especial de Licitação. Nos termos do artigo 18-A da Lei 8987-95, o leilão foi realizado com inversão da ordem de fase. Após a realização do leilão, o resultado consolidado está apresentado a seguir. Aí tem um quadro, onde se observa que apenas um dos lotes teve um deságio de quase 40%. Nesse sentido, a Comissão Especial do Leilão realizou a análise dos documentos de habilitação, conforme regras constantes do edital, apenas das empresas que ofertaram a menor receita anual permitida. A Comissão consultou o sistema de implantes da ANEA e verificou que nada constava contra as empresas vencedoras. Com o auxílio da Bovespa, a Comissão analisou a documentação apresentada pelas vencedoras e, após complementação de documentos faltantes e correção de inconsistência, foi constatado que as empresas atenderam às condições exigidas no edital. Não houve interposição de recursos no julgamento da Comissão do Leilão. Diante do Expo, do que quando o processo 48.500.012.47.2012.81, voto pela homologação do Leilão 05.2012, pela adjudicação aos seguintes proponentes vencedores do lote, conforme o quadro abaixo. Aí tem os vencedores do lote. Ah, eu esqueci de dizer lá antes, mas um dos lotes foi vazio, né? O lote E foi deserto, não teve oferta. Aqui é só para aqueles que tiveram oferta. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidiu, então, pela homologação do Leilão 05.2012, pela adjudicação dos proponentes vencedores do lote, conforme o quadro aí colocado no voto do relator. E aí E aí E aí E aí E aí E aí